Ai, gente, credo, maçã não. Morango, Deus me livre, sai fora. Você tá de brinco, né? Pimentão, você já tá bem exagerado. Olá, pessoas lindas e mamíferas. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo feliz? Porque eu não. Eu de jeito nenhum. Na verdade, eu tô é muito revoltada com esse tanto de agrotóxico que a gente tem ingerido por aí. E galera, é muito alimento contaminado. Só pra vocês terem ideia, esse ano o nosso governo liberou 262. Vem cá, escuta aí. 262 agrotóxicos diferentes. Quem precisa de bruxa na história com tanto de veneno correndo solto por aí? A Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fez até um ranking dos produtos mais contaminados. Dá uma olhadinha aí. Cês tão conseguindo ver? A maçã está em 12º lugar. Os morangos estão em 2º lugar. E os pimentões estão em 1º. Cês conseguem ver, gente, o risco que isso causa pra nossa saúde? Cês têm noção disso? Primeiro, deixa eu explicar o que é agrotóxico. Porque vai que cê tirou uma sonequinha aí no meio da história, né? Mas antes, já se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações. E se gostar do vídeo, comenta aí embaixo. Hashtag Maravirina, que eu fico mais alegre que o feliz com a sua participação. Tá, gente, então vamos lá. O que é esse tal de agrotóxico? Segundo o Ministério da Agricultura, agrotóxicos são produtos químicos, físicos ou biológicos utilizados nos setores de produção agrícola, pastagens, entre outros. Com o objetivo de quê? De alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-las. Uai, Marina, então esses agrotóxicos são migos da natureza, né? Eles têm a ver com a preservação ambiental. Calma, gente, calma. Calma que a história não é bem assim. Quando usados na dosagem certa, recomendada pela Anvisa e tal, eles não são tóxicos pro meio ambiente e nem pra saúde da gente. Mas do jeito que estão sendo usados, a torto e direito, eles se tornam um grande vilão pra nossa saúde e pro meio ambiente. Bem pior que a minha madrasta, né? Eles contaminam o solo, a água e o nosso corpo, podendo causar várias doenças. Só pra você ter uma ideia, o consumo de agrotóxicos em alta quantidade causa problemas respiratórios. Causa também doenças cardiovasculares e até câncer. Então, gente, pode ficar zangado sim com toda essa situação. Escuta só essa historinha que eu vou contar pra vocês. Era uma vez um agricultor chamado Senhor Antenor, que vivia do que colhia. Seu maior orgulho era a grande e produtiva plantação de milho. Um belo dia, apareceu um fungo que começou a matar toda a sua plantação. Inconformado com a situação, ele foi chorar as pitangas com um amigo que disse o seguinte. Rapaz, eu tive o mesmo problema lá no sítio. Daí eu plantei um tal de capim-limão, pé das folhas e nunca mais apareceu fungo nenhum. Um outro colega, que vinha passando, ouviu a conversa e disse o seguinte. Menino, não é que isso aconteceu comigo também? Mas eu joguei agrotóxico em todo o laço. E o fungo foi embora. E os mi, os mi cresceram que foi uma beleza. Gente, o que você acha que o seu Antenor devia fazer? Plantar o capim-limão e esperar ele crescer e preservar a sua plantação orgânica? Ou ir na cabeça do amigo do amigo e comprar o tarde agrotóxico e ver o que acontece? Infelizmente, nem toda história tem final feliz. Aqui, ele correu pra comprar o agrotóxico, que é o que quase todo mundo prefere. Já que é a lei do menor esforço, né? Que vergonha, hein, senhor Antenor? Daí, a plantação dele cresceu linda e vistosa. Mas logo, o fungo se tornou resistente ao agrotóxico. E aí, ele apelou pra sementes transgênicas, que já já ficaram resistentes ao fungo. Mas isso, gente, já é um assunto pra uma outra história. O que eu tô querendo dizer é que existem alternativas pra gente não precisar de apelar pra esse uso de agrotóxico. Você já ouviu falar de uma tal de agroecologia? Esse é um modelo muito interessante agrícola, que se preocupa em manter a produtividade do solo a longo prazo. A manha é usar alguns truquezinhos e manter a terra em condições férteis de produção o ano inteiro. Não é magia, é tecnologia. Só pra você ter ideia, vou citar aqui três recursos super legais. Primeiro exemplo, compostagem. Essa dá pra gente fazer em casa, gente. Nessa técnica de mestre, o agricultor conta com a ajuda de micro-organismos pra transformar resto de comida, estrume, folhas, ou seja, vários tipos de coisas orgânicas em um material que é parecido com a composição do solo e que ainda pode ser usado como adubo. Segundo exemplo, defensivos naturais ou também chamado de controle biológico de pragas. Na prova, pode cair esses dois nomes. O que é isso? São o uso de seres vivos pra ajudar a proteger as plantas, ou seja, a plantação do ataque de pragas. Um exemplo, eu pego o coentro e planto ele. Ele é um repelente natural de pulgões e ácaros. Ou até o capim-limão, que o seu antenor lá não quis usar na plantação de mi dele pra inibir os fumos. Essas duas plantas, gente, assim como outras, com odores bem fortes, tem tendência a repelir insetos e outras pragas. Vamos pra mais um, gente. Então bora pro nosso terceiro exemplo, que é a rotação de cultura. No Brasil, a gente usa muito a monocultura, que consiste em usar um grande espaço de terra pra gente plantar apenas uma espécie de planta. Isso provoca uma exaustão do solo, porque essas espécies de planta estão sempre sugando os mesmos nutrientes. Além de tudo, favorece o ciclo de pragas por todas essas plantas serem geneticamente iguais, ou seja, clones. Vai ter! Vai! Na rotação de cultura, o que acontece é que a gente vai alternar o que vai ser plantado naquele solo de tempos em tempos, provocando menos impacto ambiental e menos risco pra nossa saúde. Tá ok? Gente, eu aposto que vocês ficaram assim, ó, sem palavras, com o tanto de dicas legais que eu acabei de falar. Olha só, o agrotóxico que tem nos alimentos que a gente come é invisível aos olhos. Quando alguém me aparece com uma maçã linda, brilhante, ó... Space, a final frontier. Cheirosa como essa, eu vou toda bem inocente, assim como a Branca de Neve, faço aqui, ó... E mordo a maçã e não vejo que ela pode me matar. Só que, na história dos contos de fada, a Branca de Neve engasga na hora, né? Morde, plofte, esborracha no chão. A gente, a gente não, gente. A gente vai sendo envenenado assim, ó... Bem aos pouquinhos. Bem assim, ó... E sabe por quê? Porque o agrotóxico, ele não é um biodegradável. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo não consegue quebrar e digerir ele. Daqui a 10 anos, ele vai estar aí, ó... Intacto no seu corpo ainda. Só que, aqui, ó... Pensa comigo, eu não vou comer apenas uma maçã na vida. Eu vou comer uma maçã por dia. 10, 20, 30 anos. Vai gostar assim de maçã, né? Deve ser porque eu sou a Branca de Neve, né? O certo é que toda essa substância tóxica só vai acumular no meu corpo, porque eu não elimino ela. Gente, vocês não têm ideia do que isso faz. As toxinas vão parar no nosso sistema nervoso e aqui, ó... Na nossa cabecinha. E você pode ficar mais descompensado até que o chapeleiro maluco. Mas, peraí, o chapeleiro maluco é de outra história, né não? Tipo, da Alice. Nós já estamos confundindo as princesas e tudo, gente. Eu comi maçã demais. Para, para tudo. O que eu vou fazer, então? Deitar num caixão de cristal, esperar o meu príncipe encantado vir me salvar? Sem chance. Sabe o que eu vou fazer? Eu declaro é greve geral. E o que nós queremos, gente? Alimento saudável. E quando nós queremos? Agora! Então é isso, pessoas lindas e mamíferas. Prestem atenção no que vocês estão comendo e comprem alimentos orgânicos. Estudem bastante esse assunto, porque cai muito em biologia e em geografia nas provas. Sem falar da escola da vida, que uma hora ou outra acaba cobrando a matéria. Então é isso. Um beijo e não façam nada que a branca de greve não faria. Ai, gente, credo! Foi mal. Eu vou toda inocente, bem branca de neve, faço o que, ó? Ai, meu Deus, o meu dedo errada. E o que nós queremos, gente? Ô, Caio! Alimento saudável! Não, greve você tem que ficar mal. Greve! 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 Legenda por Sônia Ruberti